Música Fala galera, beleza? Aqui vocês estão todos bem-vindos a mais um X1 com 11 inscritos Bom galera, dessa vez eu estou com o Fê Henrique, que foi um dos caras que comentou no primeiro X1 com 11 inscritos Eu estou indo por ordem, mas ele foi o segundo a comentar Mas só que o primeiro não aceitou a partida e não tá respondendo, então eu já pudei por o segundo Mas provavelmente eu ainda vou jogar como o primeiro cara que comentou, porque essa é meio sacanagem Essa é meio sacanagem Bom, eu não faço a mínima ideia do que eu vou, faço a mínima ideia mesmo Mano, eu vou de aço, eu vou de aço Vou pegar o famoso, mano Haha, beleza, ele foi de aço também Ah, eu vou tomar um pau, mano Eu não sou meio em aço, galera Ai, que velho mesmo, viu? Vou tomar um pau Watch Move Ah, a barreira dele voltou bem na hora, mano Eu vou acabar perdendo ainda, velho Ele tem Ignite, eu não tenho Ah, rapaz Meu Deus Tem como não, viado Não tem como, realmente A barreira do maluco voltou bem na hora, velho Bom, o A0 Ah, velho, agora eu vou com ela Agora eu vou com ela, porque eu não aceito, nego, pegar o man assim ao vivas Então eu vou mandar também Ao vivo Super ao vivo, meu par Eu vou até com esse talento aqui Ao vivei, sou Vamos ver agora esse chain Ou o chain, porque ele vai pegar Se ele pegar um Gary, uma Irelia, eu vou passar mal, velho Sério Eu tô passando mal aqui, pensando Ele pegou eco, mano Que merda, velho Nice Não, eu rejecto Puta que pariu Não, eu não te deram Ok Cara, eu acho que level 3 eu consigo solar ele muito de boa, velho Ishi, xixi, xixi, xixi Ah, moleque Bom Galera, agora a coisa ficou louca, velho Quem ganhar, ganhou Peguei aquela famosa Caitlyn E vamos Ah, eu tinha skin Noooo No way Ai, ele foi de Zé Dom, ele foi de Zé, de Mano. O maluco tá levando um couro aqui já no começo do jogo. Isso já era previsto. Bora fechar uns zonias de primeiro item, galera. Bora fechar uns zonias, cara. First blood. Ganhei, galera. Eu realmente estou muito feliz. Estou muito feliz, cara. Emocionado. Nice! Bom, galera, esse foi mais um rápido X1 com os inscritos. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se você gostou, já sabe, deixe seu gostei aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois assim você não perde mais nenhum vídeo. Twitter, Curse e Facebook vão estar aí na descrição. Por favor, curta a página do Facebook. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo de saindo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho